5 mil reais em caixas agora. Vai ser tudo nessa caixa sonho e pesadelo. Comprar 100, depois não compra mais 100, depois não compra mais 100. Eu vou abrir na conta secundária porque minha conta principal é 100% de cada. Só vai entrar na cá hoje quem ligar a câmera e beber junto comigo. E o desafio vai ser um gole a cada item roxo ou mais. Ih, roxo, roxo, bebezão, já prepara o gole. Bebezão. Pari, velho. Valeu, fari. Vou colocar a câmera de vocês aqui embaixo, aqui, que fica melhor para ver, né? Ih, roxinho, Viel. Caralho, 12,18 e roxo. Bora, mas o bebezão vai morrer. Bebezão. Gente, já estou para lá de Bagdad. Mano. Mais um vai tomar um gay, bem. Nem para dar a porra da faca. Quando eu fico bêbado, olha como é que fica a minha veia lateral da cabeça. A minha também, dilata. Olha esse aqui. Zero, a minha também. Peguei sua veia, salta. Bebezão. Factory new, chat. Factory new. Liga a câmera. Ah, não, mentira. Parou, parou, parou. Olha a tela. Não, 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 não. Não, liga a câmera. Liga aqui. Sua câmera está desligada, bebezão. Eu bebi tudo. Não, mas pode beber mais. Ó, o meu. Eu estou na metade aqui, mais ou menos, ó. Aqui, mais ou menos. Olha o seguinte, ó. Pela faca eu vou dar uns golinhos aqui, ó. Bebezão, tu falou que ia beber a garrafa inteira se viesse a faca. Você falou isso. Você falou. Tá, mas... Não tá vendo o bebê tudo, não? Tu tá forte pra caralho! Eu vou beber a garrafa inteira em rosa ou mais, senão eu morro. Mas se vier a faca tem que virar, né? Existe um mundo que vem outra faca hoje? Mano, papo 10, eu vou abrir só 100 caixas. Você já veio a faca mesmo, pô? É, tu já tá no lucro. Não precisa meter esse lucro. É que pariu é, virão de filha da... Porra. É 100 mil reais! 100 mil! 100 mil! Desgraça! 100 mil! Reais! Mas aí que eu vou morrer, porra! Eu vou morrer! Morre, não. Nem, é a faca mais cara do CS. Não existe faca mais cara que essa. Só, tipo, blue jam, fodida, tá ligado? Não, não tem faca mais cara que essa. Só, tipo, assim. E não é nem blue jam. Não é qualquer blue jam que é mais cara que ela, não. É, tipo, uma blue jam pica. Vê o float. Peraí, não, não, não. Calma aí, calma aí. Todo mundo aí vai ter que virar o copo. Nossa, virar o copo não dá. Mas eu virei o copo quando você ganhou lá já. A gente virou aqui quando você ganhou. Olha, olha, olha onde tá o copo, pô. Eu vou dar um golão desse. Olha isso aqui, já tá terminando, velho. De novo. Já acabou, velho. Se tiver 2-0 no float dessa faca, a gente vai ter que virar outro golão, fechado? Ai, carica. Fechou, 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 fechou. Nossa, velho, nova de fábrica. Nova de fábrica? Olha isso. 0.01. Boa porra. Brasil. Caralho. Quanto você já gastou na Valve? Quanto você já gastou na Valve? Ah, eu já gastei 700 mil reais. Ah, recuperou um sexto aí do que tu gastou já? Não, mas se a gente for considerar aqui, por exemplo, os itens que eu abro valem tipo 8, 9 reais, tá ligado? Isso aqui deu uma recuperada boa. É. Mano, olha isso aqui que eu ganhei, né? Que absurdo. Mano, você ganhou, velho. Parabéns, top 1 Emerald. Caralho. Nem fudendo, nem fudendo. Top 1 Emerald. A mais top da Emerald é 0.0009. A minha. É 0.0001, né? 0.01. 0.018. E tá aqui, ó, top 74 do mundo. Tá bom pra caralho. E top 2 Brasil. Só perdendo pra do... Desse cara aqui. Irmão, papo 10, irmão. Em 20 caixas a gente ganhou essa porra aqui. A gente não abriu nem... A gente não abriu nem 40 caixas ainda, nem. É, mano, essa conta aí tá boa. Eu falei que na 40... Eu vou te falar uma coisa. Eu abri 10 caixas na Valve só, tá ligado? Se quiser usar a minha aí pra aprofitar, tá aí. 3, 2, 1, e... Nossa, 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 Olha isso daqui, irmão. Parou, parou, aí gerou o game. A gente vai gerar o jogo, tá ligado? Tu gerou, acabou. Zerei, 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 zerei. Não tem mais o que fazer. Ela tá mais de 100 mil, eu não sei quanto que tá, exato. Ela tá 25 mil dólares. Deixa eu ver. Ela tá no salho de foda, mano. Foda. Parabéns. Tipo, se eu quiser o Pix agora, nesse exato momento, 70 mil reais na minha conta, eu consigo, entendeu? É basicamente isso. Nen, 70 mil reais é dinheiro para um caralho. Pô, eu nem sei o que é 70 mil reais. Eu não sei nem... Tá. Então hoje, o que conseguimos, Nen, conseguimos essa faca, Factor New, de mil reais. Que já tá bom pra caralho. Linda, maravilhosa. Uma faca bonita. E quase pagou o que já gastou, né? É. E ganhamos... Uma faca que não tem explicação, velho, que sei lá, velho. Surreal, surreal, surreal. Todos os vídeos do saldo de abricacha bebendo, a gente ganha alguma coisa, não tem chato. E eu quase enfartei, tá? Eu quase enfartei agora. Mano, o papo daí, né? Tem que terminar. Deixa eu ver se eu tenho saldo no CSGO.net. Eu acho que não, né? Saldo no CSGO. Opa, CSGO.net. Tenho. God, God. God, God. Aí, ó, aí, ó. Quem quiser entrar no CSGO.net, cupom God. 40% de bônus usando o cupom God. 40%. Vou abrir aqui, ó. Cadê a caixa do Fallen? 40% de bônus, velho. Nem, aqui vou abrir o caixa do Fallen rapidão e vou abrir um monte de caixa de faca. Foda-se. O que vier, eu tô no lucro. Tá ligado? Ih, não tem caixa de faca. Não tem. Caixa de luva. Não tem também? Não tem, tem muito tempo que eu não tenho lá. Caralho. Tão ripando o CSGO.net? Tem mil knives. Mil knives. Dá pra abrir três caixas. Mil knives. God. Então, vamos. Cuidado pra não prefitar os mil dores em uma faca só, hein? O que vier, eu parei, velho. Nossa. Nossa. Pariu, caralho. Eu vou me tricotar. Nossa. Tá. A Wink. Essa faca aí é pica, tá? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Parei, 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 parei. Parei, 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 peguei, 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 peguei. Qual que eu pego? Que profit aqui foi, pão? Mano, pega essa joia que tá muito forte. Olha essa tala, mano. Essa daqui, eu vou pegar essa case errada. E já chegou, viu? Já chegou. Ó! Tá bonita, tá bonita. Playside dela tá todo gold. Porra, linda, velho. Passou do gold. Peguei. Ney, qual que é o cupom que dá 40% de bônus no depósito aqui no CSGO? Cupom bot. Qual que é, bebezão? Ó, pra comemorar, vamos tomar. Bora. 3, 2, 1, pode tomar. 3, 2, 1, bora. Eu não sei nem se é verdade esse vídeo. Se tá caindo, se tá saindo no YouTube, é verdade. Se não cai, mentira. Então deixa o like aí, papo 10. Se inscreve no canal, eu tô... Irmão, olha isso aqui. Vou provar pra vocês. Caralho. Olha isso aqui. Eu sequei a garrafa, galera. Não sai nem o líquido, só as gotas. Eu tô muito doido. Eu, Saulo, não sei se isso aqui é verdade ou se isso aqui é fake, tá? Amanhã eu confirmo pra vocês. Amanhã eu confirmo pra vocês, tá bom? Valeu. Ô, Saulo, deixa eu mandar um recado aí. Não, tchau. A Hou, mocha. Eu tô amanda que Hotel Stevenson, Americano,figurearo. Tambora você fica com ela. Eu sei. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei que eu sei.